E aí, meu seleto grupo de literários? Sim, né, pessoal? Seleto, porque falar de livros aqui no YouTube, falar de livros de terror e falar de livros de terror antigo, gente, isso é assim para um seletíssimo grupo que somos nós, né, meus queridos? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente. Vamos então hoje para umas dicas, né, sexta-feira 13, então, esse vídeo aqui ele é em parceria com o Rubens do Lerbecia, que vocês já estão cansados de saber, né? O Rubens me mandou essa semana, acho que foi ontem mesmo, ele mandou uma mensagem, né, ele, Barbie, sexta-feira 13, vamos fazer um filme, um vídeo? Um filme, olha só, imagina eu e o Rubens fazendo um filme, gente. Vamos fazer um vídeo? Eu digo, claro, vamos fazer um vídeo. Então, nós selecionamos 13 filmes, livros ou séries para que vocês possam curtir, né, nessa sexta-feira, tá bom, meus queridos? Vamos lá, selecionei alguns livros aqui e dois filmes e uma série, tá bom? Peguei alguns livros mais fáceis de encontrar, tá, pessoal? Não é nada raridade aqui, aqueles livros que eu amo, né, que a gente gosta, mas que a gente não consegue encontrar. Então, são livros bem, bem simples, assim, bem fáceis de achar, tá bom? E depois de assistir o vídeo aqui, assistam lá no canal do Rubens, do meu amigão, tá bom? Gente, começando aqui por um livro que chegou essa semana, é uma coletânea de contos. Gente, eu achei sensacional, quem assistiu a live que a gente fez lá no canal do Rubens, de três horas e meia, gente, como a gente falou, pelo amor, o Rubens me mostrou esse livro, ele tá 15 reais só na Amazon, gente. Eu já fui lá e já comprei, que é esse daqui, Histórias Curtas de Horror. Gente, é um livro grande, ele tem um tamanho bem grande e é gorducho, tem quase 400 páginas e a seleção de contos, pessoal, sensacional. Então, a gente já começa bem aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês os contos, ó, gente. Tá? Tem alguns conhecidos, mas vários desconhecidos, gente, e pelo valor, eu acho que vale muito a pena, tá? A editora é pé da letra, não conheço, nunca ouvi falar, então vai ser o meu primeiro contato, tá? E aqui os outros contos. Eu achei muito interessante, tá, gente? Fica a dica aí, então, tava... o Rubens disse que pagou 10 pila, eu paguei 15, com frete grátis. Outros livros também, que eu pouco falo, eu quero trazer aqui pra vocês, né? Então, o outro, que também é uma coletânea, gente, eu adoro essa coletânea aqui. Tem alguns vídeos no canal, mas são poucos, que eu fiz, eu acho que em parceria com o Rubens também, por um Halloween de três ou quatro anos atrás, tá? Que é esse daqui, gente, da Harper Collin, Herdeiros de Drácula. Também, gente, um baita, um tijolão, um livro grande, ele tem um tamanho bem grandão. E é sensacional, gente, tem várias histórias de vampiros aqui, mas não necessariamente a figura do vampiro. Nós vamos ter vários tipos de vampirização aqui, né? Não necessariamente a figura do homem, que gosta de pescocinhos, tá? Vamos ter de tudo um pouco aqui, mulheres, enfim. É bem bacana, tá, gente? Vou mostrar aqui os contos pra vocês também, né? Ó. Aqui. Esses aqui. Vê se dá pra ver. E ali. Tá? O que mais, gente? Separei aqui, pra mim, pessoal, até agora. Sim, gente, hoje é água, tá? Não é vinho. Nem espumante. Como esse vídeo vai sair amanhã, ao meio-dia, então eu prefiro não colocar bebida alcoólica, senão ia ficar meio estranho, né? Mas vamos lá. Um dos melhores livros do King que eu li até o momento, tá, pessoal? A adaptação, gente, é um filme que eu adoro. Ficou muito bem adaptado. Ficou um filme sensacional, gente. Deve ter quase... Nossa, quase três horas de duração. Que o filme é A Mansão Marsten, lá do finalzinho dos anos 70. E o livro é esse daqui. A Hora do Vampiro, que é Salen também, ou Salen Slot, né? Essa minha edição velha, gente, mas eu gosto dela. Ela é pocket, mas mesmo assim eu adoro. Eu acho muito bonita, bem bacana, tá? Pra mim, é o melhor livro do King até o momento, tá? O que mais, gente? Esse daqui é um livro que eu não... Eu li ele há pouco tempo, na verdade. A resenha, o vídeo, né? Não gosto de falar que eu faço resenha. O vídeo vai sair agora no domingo. Então, né? Vocês já podem aguardar aí o domingo pra ver mais ou menos do que se trata a história. Mas é um livro que eu gostei. Achei muito bacana. E ele tá baratinho na Amazon também, gente. Tá oscilando ali entre 10 e 15 reais, tá? Que é um autor contemporâneo que eu não costumo gostar, né? Mas eu gostei. Porque é ambientado numa história antiga, tá? Passada no ano de 1867. Que é A Casa Assombrada, do John Boyne. Gente, eu adorei esse livro aqui. Bem bacana. Muito legal a história. É bem história, assim, de casa mal-assombrada. Mas que nos lembra muito A Volta do Parafuso. Sim, nós temos duas crianças bem estranhas aqui. O que mais? Tem vídeo aqui no canal também. Um vídeo antigo, gente, que eu fiz. Acho que foi a primeira leva lá do canal. Assistam. Mas eu não comento muito sobre esse conto aqui. Eu não vejo muitas pessoas comentarem. Mas é sensacional, gente. Que é Aura do Carlos Fuentes. Uma edição Pocket. É uma pena que esse conto não esteja contemplado nessas coletâneas de contos que a gente tem. Nunca vi Aura, pessoal. E olha, é uma casa também muito estranha. Um homem que vai para uma casa. Nossa! É muito estranho, gente. Eu gostei bastante. É meio assustador, sim. Eu não me lembro muito bem da história. Porque deve fazer o quê? Uns... Ai, gente. Uns mais de três anos que eu li, eu acredito. Mas coloquem aí os livros e filmes da Bar Aura. Que daí vocês vão encontrar o vídeo, tá? E recomendo, gente. Eu gostei muito. O que mais? Ah, esse daqui. Gente, eu tenho que reler esses livros velhos que eu tenho aqui. Tá fácil de achar também. Que é assim, gente. Sensacional. Sensacional. Eu gosto muito dessas capas. Eu gosto muito dessas histórias. Que é do F. Paul Wilson. E esse daqui é O Fortin. Tá? Se vocês quiserem mais informações, também procurem os livros e filmes da BAI. E coloquem F. Paul Wilson. Gente, olha o que é essa capa, pessoal. Eu não garanto que vocês vão achar fácil essa edição. Mas existem outras, tá? Essa daqui é lindíssima demais. E também, gente. É um terrorzão, assim, sabe? Muito, muito legal. Faz parte de uma trilogia, tá? Mas dá pra ler fora de ordem, tá? Pode ser lido um só livro que ele tem começo, meio e fim, tá? Bem terror, gente. Bem sexta-feira 13 mesmo. Muito bacana. E vocês vão assistir alguma coisa, hein? Eu não tenho esse costume. Mas tanto o Rubens me falar. Ah, eu vou assistir. Eu vou isso. Eu vou aquilo. Que eu vou acabar tendo esse hábito também. Amanhã eu acho que eu vou separar um filme de terror mesmo. Bem terror. Eu acho que o sexta-feira 13 mesmo. Pra assistir. Pra entrar no clima. E aí, mais um, gente. Que eu recomendo também. Esse daqui também. Tem vídeo no canal. É um livro que eu não ouço muito falar. Mas eu acho muito interessante, gente. Que é da Editora Madras. Que geralmente faz livros, assim, mais de esoterismo, ocultismo, né? Mas eles têm aqui uma biografia, assim, né? Não é super completa, né? Apesar de estar aqui o livro completo de Edgar Allan Poe. Mas tá, tem bastante informação, tá? Tem um vídeo no canal. Eu achei super bonita essa edição. E tem bastante, bastante fatos aqui. Tem trechos de cartas. É um livro bem interessante. A edição dele é legal. Eu gostei, tá? Pessoal, cheio de marcações. A letrinha aqui, escrito em itálico, assim, numa outra fonte. Que eu acho que é uma carta dele, né? Ou alguma coisa que saiu no jornal. Muito interessante. Aí tem, assim, o boxinho, ó. Eles disseram, e aí embaixo, fato. Ó. Bem legal, tá? O livro completo de Edgar Allan Poe. Não tá caro também, tá, gente? Esse daqui saiu vídeo há pouco tempo. Recomendo que vocês assistam também. E, por enquanto, é um dos melhores livros do ano. Noite Polar, da Michelle Paver. Gente, que história sensacional. Eu não vou falar nada. Assistam o vídeo. Eu acho que é o último vídeo do canal. Gente, eu adorei. Adorei essa história aqui. Nossa. Eu adoro o gelo, adoro o frio, né, pessoal? Então, vocês já imaginem. Ah, e uma outra recomendação. Que é um dos melhores livros de contos também, que eu conheço. Porque são contos bem desconhecidos, tá, pessoal? E tá fácil de achar também, que é esse daqui. Clássicos do Sobrenatural. Ele é fino. Infelizmente, poderia ser mais gordinho, ter mais contos. Porque, gente, é uma coletânea sensacional, olha. Que achado, que riqueza de conteúdo. Muito bacana mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os contos. Tem mais aqui atrás. Eu gostei muito, gente. Tem um outro ali que é batido. Mas o resto é bem tranquilo, assim, sabe? De ser inédito, né? E aí, terminando aqui os livros, então. Mais uma coletânea, gente. Quem gosta de literatura nacional, quem curte terror, não pode deixar de ter essa edição aqui, gente. Da Dark Side. Minha fitinha até tá caindo aqui, amarela. Também acho que é a edição mais bonita da Dark Side, gente. Esse corte dourado, olha só. Lindo, lindo, lindo. Que é o medo clássico. Só com autores nacionais e autores clássicos, gente. É só coisa velha, coisa antiga, nacional. Eu achei esse livro belíssimo. E o conteúdo dele, gente, é de uma riqueza também, assim. Inacreditável. E ele é bem gorducho também. Pena que não é, assim, eu acho que dos mais divulgados, assim, da Dark Side. Eu não costumo acompanhar muito. Nem assistir vídeos, assim, que o pessoal fala mais da Dark Side. Mas o pouco que eu vi, não, sei lá, acho que não é muito divulgado, tá? É uma pena. Foi isso que eu trouxe aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Muita coisa. E a maioria, coisa boa, gente. A maioria. Eu até coloquei aqui MB, MB, porque é muito bom. Sensacional, tá? E, gente, vamos, então, aos filmes. Pra que vocês escolham pra assistir na sexta-feira 13, então. Um deles, pessoal, eu abri aqui o computador. Pra dar uma lida aqui na sinopse. Porque eu assisti, assim, entre 2019 e agora 2021. Então, já faz um tempinho, né, gente? Eu não me lembro muito bem. Mas eu me lembro que eu gostei. Achei bem interessante. Eu acho que vale a pena, tá? Dá uma olhada. Um deles é o Sacrifício do Servo Sagrado. Gente, que filme bizarro. Que filme estranho. É aquele tipo de filme que vai agradar um nicho. Mas, já que nós somos um seleto grupo. É bem possível que várias pessoas aqui gostem. Então, é aquele tipo... Mas não é aquele filme bizarro, assim, de tu ficar horrorizado. Com as coisas que tu vê. Não, ele é bizarro de diferente, assim, sabe? Ele tá disponível na Amazon, tá? Eu tô aqui dando uma olhadinha aqui nas informações também. Eu até coloquei aqui rever. Preciso ver de novo. Ele tá disponível na Amazon. A pontuação dele no Filmou, que é de 0 a 5, né? É 3.7. Olha só, gente. Muito bem pontuado. O diretor é um diretor grego, que é o Yorgos Lantimos. Yorgos. Yorgos Lantimos. É esse o nome do diretor. E parece que ele já fez uns outros dois filmes, assim, bem estranhos também. Que um deles é O Lagosta. Gente, O Lagosta. Deve ser muito estranho esse filme. Mas deve ser bom. E o início do livro, do filme, é uma operação cardíaca real, gente. Tá ali o paciente com o coração tudo pulsando e aquilo ali é uma cena real, tá? Olha só, o filme já começa desse jeito. Sim, já começa chocando, tá? Se vocês querem, assim, uma resenha bem detalhada, mas com spoiler, tá, gente? É no canal Elegante, tá? É um canal bem interessante, que fala de filmes e tem um vídeo, então, disponível sobre esse filme, tá? O Sacrifício do Servo Sagrado. Muito bom, gente. É um psicológico bizarro, tá? Ele não é de cenas horríveis, como eu falei pra vocês. Ele é mais psicologicamente estranho, tá? Então, eu vou ler aqui um trechinho pra vocês, da sinopse do filme, tá? E o elenco também sensacional, gente, tá? É com a Alicia Silverstone. Quem não lembra, né? Barry Keoghan, que é um rapaz, é um jovem. Olha, esse guri vai se dar muito bem no cinema, porque fez um papel sensacional. Colin Farrell e a Nicole Kidman. Então, o elenco aí já mostra que é de peso, né, gente? E aí, é o seguinte, são duas horas de filme, tá? Steven é um cardiologista conceituado que é casado com o Anna, com quem tem dois filhos. Já há algum tempo, ele mantém contato frequente com o Martin, um adolescente cujo pai morreu na mesa de operação. Tem um pequeno spoiler aqui que eu não vou ler. Ele gosta bastante do garoto, tanto que lhe dá presentes e decide apresentá-lo à família. Gente, o começo é muito estranho. A gente não sabe qual é a relação deste homem com esse garoto. Sim, a gente pensa até... Eu pensei que fosse alguma coisa sexual, tá? Entretanto, quando o jovem não recebe mais a atenção de antigamente, decide elaborar um plano. Sim, gente. Então, vocês pensem num casal americano com dois filhos, um casal de filhos, mas é aquele tipo de família que a gente vê nos filmes bizarros. Sabe aquelas famílias estranhas? Onde eles são de classe média alta, mas são frios, nem parecem pessoas, né? Sabe? Você já deve ter visto um monte de filme assim. Tanto que quando o casal vai fazer sexo, a mulher, ela fica dura, parada, como se estivesse morta, né? Então, várias pessoas comentam que ali seria assim, mais ou menos como necropo, né? Não vou falar o resto aqui pra não ter problema, né? Mas seria mais ou menos isso, assim, que dá a entender, né? Então, vocês já percebem que o filme é bem estranho. Mas assim, gente, não é nada que vai chocar vocês. Ai, meu Deus, fiquei com o meu psicológico abalado. Não! Ele tem umas cenas fortes no final, ele é bem forte. Mas assim, não achei tão horrível, tá? Acho que dá pra assistir tranquilo, mas é aquele filme que causa um mal-estar na gente, tá, pessoal? O Sacrifício do Servo Sagrado. Se alguém já assistiu, por favor, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de 2017, tá? O próximo, gente, nossa, esse daqui eu pago o pau demais, que é uma série, gente, que é O Terror, The Terror. Gente, é baseado no livro do Dan Simons. Eu vou deixar a imagem aqui pra vocês. E é sensacional, gente, sensacional, sensacional. É baseado nesse livro, então, que o livro é baseado numa história real. Quer dizer, não bem real, né? É um navio que ele realmente naufragou lá pra cima, indo lá pros polos, né, pessoal? Naquele, no meio daquele gelo, daquele frio, daquele isolamento, daquele local inóspito. E esse navio, ele naufragou, só que poucas informações se tem sobre esse acidente. Então, o Dan Simons fez o livro, um tijolão, né, pessoal? Eu não comprei ainda, não li. Tenho que comprar. Se alguém quiser mandar de presente, recebo com o maior amor, o maior amor e carinho. E a série, então, eu não posso dizer pra você se ela tá fiel ao livro, porque eu não li, tá? Mas é uma série sensacional, gente. É tudo que eu gosto. É gelo, é frio, é evento sobrenatural, é pessoa pirando por ficar isolado naquele gelo. É mais ou menos a história do Noite Polar. Só que aqui não é uma tripulação toda que fica isolada. É um rapaz só. Imagina, um rapaz no meio do gelo sozinho. E no terror, é toda uma expedição mesmo. São dois navios, né? Então, os dois encalham lá e ficam meses. Gente, é sensacional. Pra quem gosta de frio, pra quem gosta de gelo, pra quem gosta de assombração, pra quem gosta de loucura, eu recomendo demais, tá, gente? Uma das melhores séries que eu já assisti. E aí, eu não achei no Filmou, mas eu procurei no Adoro Cinema. E a nota pro terror de 1 a 5 foi 4. Muito bem pontuada também, tá? E aí, pra finalizar, então, gente, mais um filme. Esse daqui é um suspense, tá, gente? Então, ele é bem devagar, tá? Não é aqueles thriller cheio de correria, tipo as histórias, as séries do Harlan Coben. É isso, né? Acho que é esse o nome dele. É um suspense mais devagar, mas é sensacional, gente. Que é na Companhia de Estranhos. Está disponível na Amazon também. E no Filmou, então, a nota de 0 a 5, a nota é 3.1, tá? Eu vou ler também um trechinho aqui pra vocês. Pra vocês terem ideia mais ou menos do que que é, tá? Esse daqui não tem nada de mais, assim, mas é um bom suspense. Tá? Os autores aqui são meio desconhecidos, assim, também, tá? Eu acho que não é um filme americano, pessoal, tá? Mas é o seguinte. Kate e Justin são um casal rico que moram no subúrbio de Londres. E estão esperando não só o seu primeiro filho, mas também a mudança dos novos inquilinos para o apartamento do andar de baixo. Gente, esses moradores do andar de baixo, eles são muito estranhos. Muito estranhos. Quando John, um confiante homem de negócios, e Teresa, uma autônoma, se mudam e tentam ser amigos, que são os dois que vão morar embaixo, né? No andar de baixo. Os novos vizinhos têm muito em comum com Kate e Justin. Inclusive, também estão esperando um filho. Mas o envolvimento acaba se tornando uma batalha psicológica de vontades. Gente, esse filme dá uma agonia na gente, uma agonia. Ele tem um plot, mais pro final, assim, que tu fica, quê? Como assim? Não pode ser isso, sabe? Mas daí já tem uma retomada ali, enfim, né? Gente, muito legal também, tá? É um suspense bem devagar, mas bem bacana. Eu curti bastante, tá? Na Companhia de Estranhos. Esse é de 2016, tá bom? É isso aí, então, gente. Boa Sexta-feira 13 pra vocês. Fiquem aí com bastante filmes e livros de terror. Fiquem bastante assustados. Não durmam de noite, acendam as luzes. E depois, né, agora no finalzinho aqui, terminando, vocês pulem lá pro canal do Rubens e assistam lá as indicações dele, que eu também não sei o que ele fez. Eu vou ver agora também. Vou ver o que ele vai postar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.